Vocês pediram e vai ter molho de tomate hoje aqui no canal na temporada de culinária básica. Afinal de contas, molho é básico. Macarrão é básico. O que mais é básico pra vocês? Começamos pelo tomate e ele tem que tá bem maduro. Ele tem que tá maciozinho, vermelhinho e se você usar o italiano, melhor ainda. Esse molho ele fica mais rústico. Ele é o jeito mais simples e rápido de se fazer. Tira esse bulbo e essa partinha branca do tomate e cortamos com casca e tudo em cubinhos. Esse molho é um pouco diferente do que vocês já devem ter visto por aí, tirando a casca do tomate, tirando a semente. Aqui eu vou pôr tudo. Aproveitar o tomate inteiro porque assim é o mais rápido e básico pra você fazer aí na sua casa. E usa bastante tomate porque ele vai murchar e não vai render tanto que nem você imagina. Aqui eu tô usando 5 tomates e aí vocês já vão ver o quanto que vai render. Com a panela relativamente quente, um fio de azeite. Eu coloco só alho e não cebola porque eu ouvi dizer que a cebola meio que estraga um pouco mais rápido o molho. Então um pouquinho de alho só. Cuidado pra não queimar. Então refoga bem rapidinho. É bem rápido e vamos colocar os tomates. Tô mexendo aqui na panela e eu quero saber. Aonde vocês usam molho de tomate? Não precisa ser só no macarrão. Parmegiana, brusqueta, lasanha de berinjela. Comenta aqui. E outra coisa, se inscreve no canal se você não é inscrito e toca no sininho pra receber todas as notificações assim que sair um vídeo novo. Assim que ele cozinhou um pouquinho, fogo baixo e tampa. Aproximadamente 15, 20 minutos. Depois de um tempinho, olha só como é que tá o molho. Praticamente pronto. E você viu que ele não reduziu a água. Ele tá com bastante suco. Por isso que eu deixei ele tampado. Pra ele não evaporar. Se caso ele der uma secadinha, não tem problema. Põe um pouquinho de água e continua. Finalizar com pimenta do reino. Uma boa quantidade de sal. Agora sim o molho tá pronto. E ai Mohamed, e o açúcar por causa da acidez? Isso é mito. O açúcar não quebra a acidez. Ele mascara e dá um outro gosto. Bicarbonato é que resolve o problema. Mas pra mim, tá ótimo. Eu gosto do molho de tomate assim. E calma. Calma que o manjericão vem daqui a pouco. Eu coloquei o manjericão no final, porque se eu ponho ele antes, ele oxida e perde todos os aromas. Então, pra finalizar esse vídeo... Ya mo, ya mo, ya mo, ya mo, ya. Tchau, tchau. Tchau, tchau.